Polícia Federal apreende 77 kg de ouro avariado em 23 milhões no interior de São Paulo. Carga de procedência duvidosa foi apreendida em dois carros da rodovia Castelo Branco. Depois de chegar a Sorocaba em um avião, seis pessoas foram levadas à delegacia, entre elas policiais militares. Polícia Federal acredita que metal precioso tenha saído do Mato Grosso e Pará. Então, pessoal, o que aprendemos aqui? Se for comprar ouro, compre com nota fiscal. Vamos supor que você queira comprar ouro. Comprar ouro. Opa, sabe o que? Comprar ouro. Comprar ouro. Compre com nota fiscal. Se você quiser comprar ouro, pergunte para o advogado como comprar ouro. Pessoal, se você quiser comprar ouro ou metais preciosos, pergunte para um advogado como comprar e não ter problema com a polícia. O poder judiciário, o ministério público, essas coisas aí. No caso, eu acho que é a investigação sobre garipo ilegal, eu acho, né? Não sei. Deixa eu ver se tem uma outra informação sobre aqui, ó. Deixa eu ver se tem uma outra informação aqui, ó. Vou pesquisar. Como comprar ouro legal... legalmente. Deixa eu ver se tem uma outra informação sobre o advogado. Deixa eu ver aqui. Aí, você vai ter que pesquisar aqui, ó. Como... Como comprar ouro legalmente. É, vai ter que pesquisar. A pessoa vai comprar ouro de uma empresa, vai... Pergunte aí para o advogado como comprar legalmente ouro para não ter problemas com a polícia. Olha só isso aqui, ó. O tenente-coronel Tasso afirmou em nota que o ouro transportado estava devidamente documentado e que nada de ilegal foi constatado na fiscalização e ninguém foi indiciado. Olha só isso aqui, ó. A polícia federal abriu inquérito para averiguar se houve prática dos crimes de usurpação de bens da União e recepistação dolosa. Segundo documentos apreendidos, a carga de ouro saiu de Mato Grosso e Pará. Pessoal, quando você vai comprar coisa cara, é melhor contratar um advogado. Até porque eu sou leigo nesse negócio de direito. Até porque eu sou leigo nesse negócio de direito. Se vai comprar coisa cara, não importa se seja uma Ferrari, ouro, diamante, um quadro de centenas de anos atrás que vale milhões, contrate um advogado exatamente para não ter dor de cabeça. Contrate um advogado, porque eu sou leigo no assunto. Eu não sou bacharel, ó, eu nem fiz faculdade de direito, nem isso eu fiz. Contrate um advogado, só ele para ver essas coisas aí.